Era uma vez no futebol brasileiro Um jogador que rodou pelos quatro cantos do país Sempre com a mala pronta e um bom contrato na mão O povo parava pra ver ele jogar O nome dele era Diego Souza E a história era mais ou menos assim Eu vesti dez mil camisas ou mais Se joguei seis meses num time Eu fiquei tempo demais No Fluminense eu fui revelado Mas pro Benfica logo fui negociado De Portugal eu fui direto pro Flamengo E evitei ser rebaixado Saí, saí do merco e deixei de usar vermelho Fui para o Grêmio mais um clube brasileiro Fui eleito grande craque do Palmeiras Fui pro Atlético Mineiro Sem vir Eu vesti Eu vesti Dez mil camisas ou mais Eu vesti dez mil ou mais Se joguei seis meses num time Eu fiquei tempo demais Eu fui pro Vasco quando ainda tinha água Perdi um gol contra o Cássio Caracara Cansado disso fui embora do Brasil Levei cano na Arábia Levei cano na Arábia Saí Voltei pra Minas e me acabei nos bares E do Cruzeiro resolvi mudar de Ares Fui pra Ucrânia e voltei para o Brasil Mais gordo que o Jô Soares Comi Eu vesti Eu vesti Eu vesti Dez mil camisas ou mais Eu vesti dez mil ou mais Se joguei seis meses num time Eu fiquei tempo demais Queria um grande mas não tive essa sorte E sem proposta resolvi fechar com esporte Fui para o Rio pra jogar no Fluminense Que no tapetão é forte Saí No Fluminense os pagamentos não saíram E retornei então pra Ilha do Retiro E nesse tempo até vesti amarelinha Foi um absurdo aquilo Vesti Eu vesti Eu vesti Dez mil camisas ou mais Eu vesti dez mil ou mais Se joguei seis meses num time Eu fiquei tempo demais Fui pro São Paulo Tricolor do Murumbi Tava mais gordo que o boi do Piauí Insatisfeito tive que ir pro Botafogo Menor time que eu já vi Eu vi Eu vi Minha carreira teve mais de mil contratos Disputei quatrocentos campeonatos Eu sou Diego Eu vesti Eu vesti Dez mil camisas ou mais Dez mil camisas ou mais Eu vesti dez mil ou mais Se joguei seis meses num time Eu fiquei tempo demais Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Obrigado.